Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E tantas estrelas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu Buscava tanto de você Buscava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você 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 Gostava tanto de você